Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard do Bovi que tá aqui em minhas redes sociais, me segue lá e eu faço o vídeo react E o vídeo react de hoje é mais um vídeo react a pedidos do Treasure ou os tijorinhos, que eu gosto de chamar eles assim, enfim Quem pediu foi o Juan, um beijo Juan Ele falou, amei seu canal, muito obrigado Ganhou um novo inscrito, valeu Muito obrigado, valeu, another one, thank you, another one, thank you Reage por favor a música I Love You do Treasure Claro, eu adoro o Treasure, se eu não me engano Eu sempre fico assim, meio perdida, gente, é porque é muito grupo de K-pop mesmo Enfim, mas eles são da mesma, da IG, né, do Blackpink Enfim, eu gosto muito deles porque eles arrasam Eles têm uns clipinhos muito lindos, eu fico apaixonado, eles são muito lindos Inclusive já é um spoiler, gente, vou ficar um clipe todo assim Que lindos, ah não, que lindos, que lindos Porque eles são muito lindos Ainda mais que o nome da música I Love You deve ser uma coisa fofa Enfim, bora reagir Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Se inscreva, deixa seu like aí se você gosta de vídeo react Um comentário também de algum vídeo que você quer que eu faça E aqui na descrição tem formas de você colaborar com o meu canal Então se você puder me ajudar, será tudo, obrigado Bora começar Uma pedra no meio do mar Eita, o coração dele, ouvindo uma música Uau, uma coisa meio... performance Uau Olha, pode ser fofo, ó Minha mão começa a tremer, sei lá É tudo uma fantasia, ó Oh, meu Deus Ele tá muito fofo, olha a letra Aaaaaah Ai, a gente me mordeu aqui Olha que fofo Gente, quanto menina É tudo isso mesmo? Não lembrava Uuuuh Eita, vai se afogar Gente, que perfeito esse negócio, tais Ai, a Love You tá em coreano, né Uuuuh 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 Ah, o Rui é muito fofo! Faz isso comigo não, boys! Ai, tipo, uma ideia agora! Depois eu falo. Oh, meu Deus! Gente! Ele está animado! Muita dança! Uhul! We make it pop! Hey! Vamos ver a dança! Eita, como rolando de moto parado! Come! Uhul! Eles fizeram assim no final. I love you! É assim que se fala. Gente, amei! Muito fofos, como sempre! Eu amo os tesourinhos! Os tesourinhos são os maiores daquelas! Eu amei, muito fofo! O clipe muito animado! Você viu que toda hora ficava... Porque realmente era muito contagiante! Eu amei! Muito lindo também! É de 2020, dois anos atrás. Hoje em dia, eles estão numa pegada fofa ainda. Só como fofo. Um pouco mais calmo que eu me lembre. Eles estão... Tum, tudum, 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 tudum. Dança! E dança! E anda de moto mames com a moto parada! Eu amei, achei muito fofo! Inclusive, no último que eu reagi, eu falei que ele tinha feito o coração errado. Mas falaram que esse é o símbolo, né? Que eu acho que é um tesouro. Enfim, amei! A ideia que eu tive, eu tive uma ideia! Eu lembro, gente, que... Não sei se saiu num TikTok, em algum lugar assim, que tinha uma balada onde tocava só K-pop. Eu quero! Ih, boy! Como foi? Onde que é, gente? Comenta aqui embaixo, se vocês souberem. Aqui em São Paulo, lógico que eu sou de São Paulo. Enfim, amei! Agora me diz o que achou de I Love You do Treasure. Deixa aí seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir vários vídeos aqui no meu canal, que tem um pouco de tudo. Não esquece também de se inscrever, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais!